Olá senhores, bem-vindos ao canal GameSlicers. Estamos aqui com o primeiro vídeo, com eu, Tio Wolf. Estou aqui em GTA V, com esse lindo carro, Turismo R. Um carro famosinho. Para mim é famoso, porque com ele eu já fiz várias proezas nesse lindo jogo. Então, primeiramente, vamos dar uma voltinha para essa cidade solarada, tá bom? Eu estava pensando em, tipo, agora como vai ter que ser gravações narradas, assim. Eu estava pensando que tipo de jogos eu poderia trazer para o canal. Tem esse GTA V aqui, tem Warframe também, já estou bem evoluído nele. O GTA V, tipo, todo mundo grava, assim. Não tem muita coisa que tem gente que não fez ainda. Tipo, eu posso até gravar umas cenas réplicas, assim. Tipo, eu vou lá fazer uma agora. Porque eu estou meio entendendo. Mentira. Então, tudo bem. Eu estou pensando também em adquirir o The Witcher 3. Por causa que esse jogo que lançou esses dias aqui, dia 19 de maio. Então, esse jogo me interessou bastante também. E provavelmente também agora com a EA Games divulgando uma coisa sobre o novo Need for Speed. Esse jogo também me interessou bastante, porque, tipo, bons tempos que eu jogava lá no Play 2, assim. Era bem legal. Então, eu vou fazer um cortezinho aqui. E eu já volto quando eu chegar lá perto do salto. Então é isso. Bom, estamos aproximando desse salto aqui, que é um saltinho até bem legal de fazer. Só te pegar um pouquinho de velocidade. Leto tá aqui. Agora é só torcer o carro cair certinho. É, foi legal. Agora teremos que achar como sair daqui, cara. Acho que aqui dá. Bom, tem outro salto lá na frente. Então, vamos conversando assim. Tipo, um jogo interessante mesmo. Seria... O que eu queria adquirir também era... Dying Light. Aquele joguinho de zumbi lá com belos gráficos. Tipo, no momento, eu só estou utilizando o Playstation 4. Mas também, brevemente, assim. Quando eu tiver outra plataforma. Eu tragerei novos vídeos diferenciados. Gameplays. Tutoriais, talvez, assim. E é isso aí. Eu vou aproximar desse salto, que ele é logo ali na frente. Vocês já podem ver lá no fim. Eu tenho uma montanhazinha. Esse lindo carro aqui, que tá... 96% novo, eu acho. Deve ter dado umas arranhadinhas. É lindo. E aqui estamos no último salto. Por causa disso que eu não explorei totalmente. Uh! Oh! Né? Mais ou menos. GTA V é um jogo... Onde você tem... Onde você tem... Possibilidade, tipo... Muita coisa pra tu fazer. Tu pode brincar de insano. Tipo, tu pega e joga o teu carro pro lado. Do nada. Tipo assim. Daí o carro vai lá... E cai na água. Ele morreu, será? Infelizmente morreu. Ou você também. Eita. Pode brincar de caçador. Pegue sua arma. Aviste algum bicho. Tinha um... Um par de cervos pra cá. Ó lá. E brinque de sniper. Cadê você? Tem algo lá na frente, será? É, tinha uns pescadores aqui. Também serve. Ou você pode caçar pássaros também. Eu acho que ninguém nunca fez isso. Cadê o pássaro? Esses pássaros tão muito insano. Vem pro wolf. Heru! Hum... Cadê o pássaro? Acho que ele ficou lá em cima da montanha. E tá deixando. Uh, vejam só. Temos um carro por aqui. Nossa, isso foi meio bugado, hein. Hum... Hum... Ó. Solvando. Nossa. Deixa eu ver isso aí. Ah. Modelismo. Uhul. Uhul. Agora me desce carro. Falou. Essa Ferrari aqui. Aliás, eu vou embora. Vou lá pro deserto já. Tô até com as minhas malas ali em cima. Uma das coisas mais integrantes em GTA V é que... vocês devem não estar escutando o rádio. Na minha opinião, eu acho que é... pelos direitos autoriais da música. Que daí, GTA V, as músicas dele acabam não sendo gravadas pelo sistema de gravação do PS4. Na minha opinião, é isso. E eu acho que é mesmo. Porque faz sentido. E aí, cara... Eu vou lá ensinar ele a pescar. Só que é só... Não. Olha esse mato, cara. A melhor coisa do jogo. É o mato, cara. E aí, cara? Você tá bem, cara? Cara, tipo... Eu tô meio bêbado, tá ligado? É um carrão, hein? Tô meio bêbado. Assim, olha. Meu Deus, eu tô sem controle, cara. O cara, como assim, velho? Você não sabe nem pescar, velho? Você cai ali do nada, cara? Que loucura. Ah... Você quer me agredir, hein? Cadê o seu amigo? Ah, o seu amigo não caiu. Que parha. Cadê essa shimbica aqui? Como vocês me agredirem? E morreu. Morreu, meu? Ah, também. É. Vai pro rio. E eu moro junto. Uh! Submarino. Ah. Nossa. Tipo, o Mike se jogou ali do nada. Mas tudo bem. Corre, velho. Olha o bicho do bolo. Olha o bicho. chuve. Hum. Colência, né? Show me. Uh! Ah. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir. Pode vir. Ih, morreu. Ih, morreu. Então... É isso aí. Eu voltei. Vou te dar uma entrevista aqui. Eita. Olha o bicho, velho. Oh, Matrix. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir. Corre, 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 corre. Eita, jão. Eita, jão. Nossa, é um ninja. É um ninja, bêbado. Vai. Vai correndo. Corre. Tira, cara, se pula. Saca só. Sistema de roupa molhada do jeito é assim. É, mano, delícia esse jogo. Olha aquele mato ali no canto superior da tela. Ih, nossa. Corre, 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 corre. Vou acampar aqui. Quem eu uso atirar em mim? Ah. Era eu. Ah, não era ele. Pode vir. Pode vir. E aí, o cara lá? Não. Olha o policial assim. E morreu. E morreu. Bom, então é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo um pouco insano. Jota 5. Foi o primeiro vídeo narrado. Então, com certeza, não vai ficar isso. Mas a gente vai melhorar com o tempo. Então é isso, galera. Se puder, deixe seu like ali. Só pra apoiar um pouco. Para, tipo, motivar também as pessoas assim. Tipo, ó, tem 5 likes. O cara já fica motivado para gravar mais ainda. Daí melhora o estilo de gravação. Assim. Então é isso aí. Até a próxima, galera. E falou. E aí, eu fico, ó. E aí, eu fico. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma